Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, terceiro domingo do tempo pascal. Nós temos um maravilhoso relato da segunda pesca, na qual, pelo evangelista São João, nós temos a graça de ver mais uma vez o Senhor dando a ordem, lançai as redes e os discípulos, especialmente São Pedro, alcançam uma grande quantidade de peixe, numa situação realmente extraordinária, após um grande fracasso, passando, tanto num relato quanto no outro, uma noite inteira sem pegar nada. Aqui neste evangelho de modo especial, nós encontramos São Pedro, de alguma forma, de uma forma muito impetuosa, vamos dizer assim, dizendo, eu vou pescar, como se tivesse, talvez, vamos dizer, voltando às origens, antes do conhecimento, da entrega, da experiência com Jesus, de todos os relatos das curas, milagres, dos pães multiplicados, enfim, como se tivesse aquele desejo de voltar ao que era antes. E os discípulos não o deixam seguindo e seguem Pedro. Aqui São Pedro faz uma experiência muito bonita, não apenas São Pedro faz a experiência da pesca milagrosa, como também de um diálogo muito profundo, muito íntimo com Jesus, no qual Jesus vai perguntar se ele o ama. Perguntando se o ama, São Pedro três vezes, São Pedro vai dizer sim, e na terceira vez, São Pedro se entristece. As pessoas aqui recordam, os exegetas, os estudiosos da Sagrada Escritura, as três negações e as três profissões de fé, de amor, de Pedro por Jesus. Não é mais apenas uma questão de fé, de crer no Senhor, mas de amar o Senhor. Aqui uma dinâmica muito especial, porque Pedro, na medida que se entristece, porque o Senhor pergunta três vezes, ele se dá conta que o seu amor nunca será perfeito. Ou seja, sempre poderá amar mais com toda a limitação de um amor humano. É aqui que o Senhor vai convidá-lo, na medida em que ele vai dizendo sim a ele, há uma experiência mais profunda na caminhada da fé. Vai dizer, um pouco fazendo menção daquele gesto impetuoso de pescar, eu vou pescar. Ele vai dizer, Queridos irmãos e irmãs, a dinâmica da fé é de um crescente cada vez maior. E aqui vai dizer, inclusive, São João, que o Senhor fazia referência à morte de São Pedro. Ou seja, a morte diante de Jesus ressuscitado nunca está oculta. Na proclamação da verdade, na proclamação da ressurreição do Senhor, em nossa experiência de fé, e não é apenas no tempo pascal, nós nunca negamos a experiência da morte e da vida. Viver e morrer, viver para o Senhor, morrer para o Senhor, renascer uma vida nova. É necessário que vocês vivam novamente, recebam o Espírito Santo. A experiência da morte, é tão estampada, sobretudo de modo tão dramático na vida dos mártires, é a começar do próprio Senhor, crucificado, e em seguida, tantas experiências que inclusive se dão no dia de hoje, nos diz que realmente consideramos este mundo como parte de uma experiência que não é a principal, a primeira e a mais importante. Sim, tem todo o seu valor, mas ele é passageira. Dentro dessa experiência, nós temos a vivência da morte, a experiência da morte, mas não é a última experiência. Nós temos sim toda uma condição de sofrimento, inclusive talvez antes da morte, na perseguição, mas é apenas algo passageiro, porque nós seguimos o Cristo ressuscitado, o Senhor ressuscitado, o Senhor da vida e da morte. É assim que nós não tememos considerar a morte, nós não tememos e não escondemos a realidade das dificuldades da vivência da nossa fé. Nós não fugimos do sofrimento, nós abraçamos o sofrimento no seguimento do Senhor. Isso ficará claro na primeira leitura. Os apóstolos são novamente chamados e são novamente estimulados a não ensinar em nome do Senhor. Nós encontramos assim, Atos, no capítulo 5, quando os guardas os levam ao Sinédrio, o sumo sacerdote, interrogando-os, vai dizer, nós não expressamos, proibimos expressamente que vocês ensinassem em nome de Jesus. E aqui, de modo maravilhoso, eles vão reafirmar, logo após serem soitos, após, antes de serem açoitados, os apóstolos, os apóstolos saíram do conselho contentes por ser dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus. A força do nome de Jesus em nossas vidas, do Senhor ressuscitado. Quando dizemos o nome de Jesus, não é apenas uma figura passada, mas o nome de quem está presente. Como se falássemos, olha, eu estou aqui comprando em nome do meu pai. Meu pai mandou que eu viesse aqui, o meu patrão pediu que eu viesse aqui resolver isso com vocês. Assim como atua um advogado em nome de, assim, da mesma forma, é Jesus alguém vivo que age em nós e age através de nós. E é nesta relação profunda com o Senhor que nós somos capazes de passar pelos açoites. Inclusive pela ameaça e pela mentira quando aqueles homens dizem, e vocês ainda querem nos tornar responsáveis pela morte desse homem, querem vos tornar, eles são responsáveis. Os apóstolos não queriam tornar. E São Pedro não é intimidado pela autoridade nem pela possibilidade de morrer por falar a verdade. E São Pedro vai dizer a eles então, sim, Deus, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus que vós matasteis pregando-o numa cruz. E Pedro não desanima. O Pedro vai falar, sim, ele foi morto e ressuscitou. Esta é a força do evangelho e diz, e nós somos testemunhas pela força e poder do Espírito Santo. E assim que, soltos, mesmo proibidos novamente de falar em nome de Jesus, eles não se cansaram. Por três vezes nós encontramos aqui, neste pequeno trecho dos atos dos apóstolos, no capítulo 5, o nome de Jesus. E é em nome de Jesus que nós vivemos, em nome de Jesus, do testemunho de Jesus, e da vitória sobre a morte que nós vivemos. Não é fácil. Há momentos que nós fraquejamos, mas aqui é que nós nos ajudamos uns aos outros. Portanto, é necessário ter fé, sim, no Senhor. Mas é necessário mais. É necessário ter a intimidade, que ficou tão expressa no diálogo entre São Pedro e o nosso Senhor, na medida em que não apenas cremos no Senhor, mas nós verdadeiramente o amamos. Cremos que o Senhor ressuscitou. E o amamos, e o amamos, e o amamos. Queridos irmãos, o resultado disso tudo é colocado na segunda leitura, quando no Apocalipse, São João vai colocar toda a expressão da vitória do nosso Senhor. Quando todos irão louvar o nome, o Cordeiro Imolado, o Cordeiro realmente que se entregou e cumpriu a missão do Pai. Nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 5, São João dizendo uma voz de numerosos anjos em volta do trono, junto com os seres vivos e os anciãos e todas as criaturas no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, bendizendo e glorificando o Senhor, poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor ao Cordeiro Imolado, e não apenas ao Cordeiro Imolado, mas ao Pai, ao Senhor, aquele que está sentado no trono, e ao lado dele, o Cordeiro, como nós encontramos ao que está sentado no trono, é o Cordeiro, louvor e honra, a glória e o poder, para sempre. Amém. Nós temos três momentos aqui. O momento em que o Senhor aparece ressuscitado. Para os apóstolos, e São Pedro faz a refeição com eles, após o sinal do grande milagre da pesca. Nós temos os apóstolos vivendo no tempo do Espírito, como vivemos agora, anunciando o Senhor e sofrendo por anunciarem a verdade. O Senhor vive, é ressuscitado, e lançou o amor para que vivêssemos o amor, e nos fazendo entender que esta vida não é tudo. Não podemos ter uma vida materialista, presa aos prazeres da Terra, presa à construção de um paraíso terrestre, que nunca será possível. E então nós encontramos um outro tempo histórico. Então, o tempo das aparições, o tempo do anúncio do Senhor pela força do Espírito, e então todos nós reunidos na eternidade, junto com os anciãos, os anjos, os quatro seres e todas as criaturas, louvando e bem-dizendo o Cordeiro, aquele que é digno de receber toda honra, glória e poder. Nós não apenas podemos contemplar o que já se dá na eternidade, mas tornar isso aqui presente como força em nossas vidas, para resistirmos a tudo aquilo que nos leva ao pecado, a dissolução da família, as brigas entre pessoas amadas, que se amam, permanecemos juntos e unidos. São Tomás de Aquino vai fazer um comentário extraordinário desta refeição, e assim vamos concluindo aqui. Ele vai dizer que o Senhor apresenta na refeição pascal três coisas Ele prepara, a brasa, o peixe e o pão. Então, São Tomás de Aquino, no seu comentário este trecho do capítulo 21, esta pequena parte, e desdobrando, inclusive, vai dizer que as brasas representam a caridade. A caridade, aquela caridade que o Senhor disse, a brasa, o ardor, aquela caridade, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, este é o novo mandamento, é o fogo, a brasa do amor. Sim, o amor derramado, o fogo sobre a terra. O peixe, que sim, o peixe assado sobre o fogo do amor, é o próprio Senhor, o Cristo sofredor, que se dá totalmente ao seu povo, que se dá totalmente à humanidade, que se dá a todos. É o Senhor que se entrega. Mas aqui, São Tomás vai recordar que existe uma dimensão mistérica na vivência deste símbolo do peixe. De fato, representa, portanto, a fé oculta, na medida que o peixe, ele está sobre as águas. Não se vê claramente o peixe, ele está vivo, ele está ali. É a fé oculta daqueles que creem em todas as dificuldades, sobretudo nos sofrimentos. O peixe assado no fogo do amor. E nós também nos tornamos peixe assado, nos oferecendo aos outros como o Senhor se dá, se ofereceu e continua se oferecendo a nós. O peixe, no sentido desta fé oculta, misteriosa, mas verdadeira, e verdadeiro alimento, como é também o pão. E aqui, São Tomás vai dizer que o pão representa a comunhão, comunhão com o corpo, é o próprio ensino sólido que é dado aos adultos, como nós encontramos em Hebreus. Aqui, queridos irmãos, é esta mesma fé, este mesmo ensinamento, esta mesma paixão dos açoites, dos sofrimentos, das perseguições, das falsas acusações que continuamos a viver, a brasa do amor. o peixe assado e o pão, o ensinamento, o ensinar, o dar testemunho da doutrina, da fé, da doutrina no Senhor Jesus, ensinando em nome de Jesus, o ensino sólido, aquilo que realmente não passa, não teorias espiritualistas e nem teologias baratas. Pelo amor de Deus, como a gente pode pensar um homem que tem 70, 60 anos, estuda um pouco e cria uma nova teoria sobre a compreensão da Sagrada Escritura, considerando dois mil anos de experiência de fé, sobretudo dos santos, da patrística, e um simples teólogo ou aqueles que seguem esses teólogos, independente de qual classe que esteja dentro da comunhão da igreja, se ordenado, se leigo, se religioso, e vai contrariar uma experiência de dois mil anos, sobretudo de pessoas que concretamente testemunharam, viveram, ao ponto de morrer por causa deste ensinamento, uma multidão, por causa de um livro ou de uma coleção de livros. Não, a nossa fé não é basada numa opinião, por mais base numa suposta ciência tão limitada, porque ciência não é dogma, ciência muda, o estatuto próprio da ciência é a abertura, a mudança, uma nova explicação e melhor, portanto, nós não nos baseamos no alimento frágil, mas sólido, coisa de adulto, não aquilo que agrada ao paladar, mas aquilo que realmente é sólido e amarga, mas realmente nos conduz à verdadeira fé. E não existe teologia mais profunda, como eu citava, dos santos, sobretudo aquela teologia que nos leva a não falar bonito, a não dizer poesias e nem trazer novidades para recebermos elogios e dinheiro pelas nossas palestras, mas aquela teologia que se mostra numa vida que se doa, uma vida de profunda coerência, uma vida que já agora proclama ao Senhor, ao Cordeiro e emolado, toda honra, toda glória, toda força e todo poder na graça e na ação do Espírito Santo. Continuamos vivendo esta alegria pascal e que perdure por todos os dias de nossa vida. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vos exalto, ó Senhor, porque me livrastes. Amém. Amém. Amém.